Olá meus amigos, aqui é o Adilson Zirade. Hoje é um domingo, dia 27 de dezembro de 2020. São 15 horas e 25 minutos. Estou aqui na Praia Tupi. Praia Tupi. Tempo meio nublado, não sei se dá pra ver aí, ó. Tô aqui bem próximo. Vim pegar uma esteira aqui numa lojinha. Pra fizer só amanhã segunda, né? Na verdade não sei nem se eu vou estar aqui amanhã segunda. Provavelmente eu volte pra São Paulo. Mas, a noite foi gostosa, viu? Deu pra dormir no AP com as janelas abertas. E é isso aí. Estou numa rua aqui que não sei nem qual nome que é. Isso aqui é na Tupi. Vários prédios aí, ó. Vários prédios. As garagens todas cheias. Estão falando que não vai ter queima de fogos na praia. Estão falando que... Estão barrando todo mundo. Mentira, a praia tá cheia, viu? A praia tá cheinha. Cheinha, cheinha, cheinha. Além de cheia, o que tá acontecendo ainda? O povo tá tudo sem máscara, viu? O povo tá todo sem máscara. E é isso aí. O cara passou de bike aqui e sumiu. O cara passou de bike aqui... Dando uma olhadinha no celular que eu tô na mão, hein? Mas foi embora. Acho que ele olhou pra minha cara bonita e falou... Meu Deus. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a imagem. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Tchau. Obrigado.